Bebê! Sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Longo e curto! Vamos achar os opostos! Longo e curto! Opostos! Esse trem é longo! O ônibus é curto! Esse bloco é longo! Esse bloco é curto! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Opostos! Vamos achar mais opostos! Longo e curto! Opostos! Essa meia é longa! Essa meia é curta! Essa calça é longa! Essa calça é curta! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Vamos cantar todos juntos! Oh, 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 oh! Opostos! Vamos achar mais opostos! Longo e curto! Opostos! Vamos achar mais opostos! Essa colher é longa! Essa colher é curta! Esse canudo é longo! Esse canudo é curto! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Oh, 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 oh! Opostos! Vamos achar mais opostos! Longo e curto! Opostos! Bananas são longas! Kiwi são curtos! Esse doce é longo! Esse doce é curto! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Oh, 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 oh! Opostos! Yeah! Vamos achar mais opostos! Longo e curto! Opostos! Suas partas são longas! As minhas são curtas! Seus braços são longos! Os meus são curtos! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Existem muitos opostos! Vamos cantar todos juntos! Oh, 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 oh! Opostos! Canção do Sim Papai Bebê? Bebê! Cadê você? Bebê, bebê, bebê? Sim, papai! Comendo doces! Não, papai! Está mentindo! Não, papai! Abra a boca! Bebê, bebê, bebê! Cadê você? Bebê, bebê, bebê! Sim, mamãe! Comendo biscoitos! Não, mamãe! Está mentindo! Não, mamãe! Abra a boca! Bebê, bebê, bebê! Bebê, bebê! Cadê você? Bebê, bebê! Sim, papai! Tomando sorvete! Não, papai! Está mentindo! Não, papai! Abra a boca! Ah, ah, ah! Bebê, bebê! Cadê você? Bebê, bebê, bebê! Sim, mamãe! Comendo chocolate! Não, mamãe! Está mentindo! Não, mamãe! Abra a boca! Ah, ah, ah! Saúde! Mãe! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe! Mãe! Pai! Hum, hum! Tomando suco! Hum, hum! Estão mentindo! Hum, hum! Abram as bocas! Carro de bombeiros! Carro de bombeiros! Mobilizar! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai apagar o fogo! Capacete! Aqui! Mangueira! Ok! Prontos para ir! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! A caminho assim! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Me ajude, por favor! Mobilizar! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo! Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! A caminho assim! Missão cumprida! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Tem um incêndio aqui! Mobilizar! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! Carro de bombeiros! Vai apagar o fogo! Capacete! Aqui! Fagueira! Ok! Prontos para ir! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! A caminho assim! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda! Mobilizar! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! Vivi virando a direita! Vivi virando a esquerda! Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo! Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! A caminho assim! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! Ui, 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 pi, pi! A caminho assim! Missão cumprida! Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Estou aqui! Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Feliz aniversário! Vamos fazer uma festa surpresa pro fim! Estão preparados? Sim! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você, bebê Fim! É pra você, é pra você Enchar os balões Dururu tutu, dururu tutu Feliz aniversário, bebê Fim! Dururu tutu, dururu tutu Tenha um ótimo dia! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você, bebê Fim! É pra você, é pra você Decore a sala! Dururu tutu, dururu tutu Feliz aniversário, bebê Fim! Dururu tutu, dururu tutu Tenha um ótimo dia! Surpresa! Uau! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você, bebê Fim! É pra você, é pra você A sobra e as velas Um, dois, três! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você, bebê Fim! É pra você, é pra você Abra os presentes! Tururu tutu, tururu tutu Feliz aniversário, bebê Fim! Tururu tutu, tururu tutu Tenha um ótimo dia! Tururu tutu, tururu tutu Feliz aniversário, bebê Fim! Eu te amo, eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês! Andando, andando Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Andando, saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção do Eu Vejo Vamos brincar de Eu Vejo Eu vou olhar primeiro Eu vejo com meu olhinho Algo que é vermelho Vermelho! Eu vejo com meu olhinho Adivinhe o que é Vamos procurar o vermelho Vermelho! Vamos procurar o vermelho Lá, 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 lá Esse bloco? Ah, ah, por ali Esse ônibus? Hahaha, errado! Aham! Essa maçã! Você acertou Agora é a sua vez Eu vejo com meu olhinho Algo que é amarelo Amarelo! Eu vejo com meu olhinho Adivinhe o que é Vamos procurar o amarelo Amarelo! Amarelo! Vamos procurar o amarelo Lá, 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 lá Esse unicórnio Aham! Aham! Essa cenoura? Hahaha, erra, por ali! Aham! Essa estrela amarela! Você acertou! Agora você que olha! Eu vejo com meu olhinho Eu vejo com meu olhinho Algo que é azul Azul! Eu vejo com meu olhinho Adivinhe o que é Vamos procurar o azul Azul, azul, azul Vamos procurar o azul Lá, 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 lá Essa bola? Aham! Esse pirulito? Errado! Ahá! Papai Tubarão! Você acertou! É! Minha vez! Eu vejo com meu olhinho Algo que é rosa Rosa! Eu vejo com meu olhinho Adivinhe o que é Vamos procurar o rosa Rosa, rosa, rosa Vamos procurar o rosa Lá, 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 lá Qual é a resposta? O seu cabelo rosa Aham! 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 Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz Se está feliz, feliz Então sorria Se está feliz, feliz Então ria Se está feliz, feliz Se está feliz, feliz Então ria Se está feliz, feliz Então ria Se está feliz, feliz Bota, bota, bota a palma Se está feliz, feliz Se está feliz, feliz Se está feliz, feliz Se está feliz, feliz Sim, me sinto 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 Se está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Uau Se você está surpreso, pode levantar suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau Se está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Uau Se está surpreso, pode levantar as suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau Canção da Arrumação Hora de arrumar Hora de arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, lá, lá Se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá Arrumar Arrumar! Arrum, 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 arrum as coisas, tudo precisa voltar pro seu lugar, vamos lá, arrumar, arrumar! Arru, arru, arrumar, 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 arrumar. É hora de arrumar aqui, ali, aqui, ali, lá, 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 se divertir, guarde as suas coisas, tudo precisa voltar pro seu lugar, vamos lá, arrumar, arrumar! Arru, arru, arrumar, 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 arrumar! É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar! Arrumar! Arru, arrumar 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 Está muito lindo! Muito bem! Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Arru, arrumar 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 Ar Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Du, 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 du Du, 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 du Du, 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 du Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Du, 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 du O, o, a, a O, o, a, a O, o, a, a Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz É assim que vamos para a escola! É assim que arrumamos a bolsa A bolsa, a bolsa É assim que arrumamos a bolsa Antes de irmos para a escola Arrumamos a bolsa Arruma, arruma, arruma Estão prontos? Sim! É assim que entramos no ônibus No ônibus, no ônibus É assim que entramos no ônibus Antes de irmos para a escola Entramos no ônibus Ônibus, ônibus Não esqueçam de colocar os cintos Certo! Obrigada! É assim que dizemos olá Dizemos olá Dizemos olá É assim que dizemos olá Enquanto vamos para a escola Dizemos olá Dizemos olá Olá, olá, olá Vamos começar a aula agora! Certo, professora! É assim que aprendemos Aprendemos, aprendemos Aprendemos É assim que aprendemos Quando estamos na escola Aprendemos, aprendemos Aprendemos Vocês sabem o que vem depois? Sim! É assim que nós brincamos Nós brincamos, nós brincamos É assim que nós brincamos Quando estamos na escola Brincamos, brincamos Brinca, brinca, brinca Isso é tão divertido! É assim que almoçamos Almoçamos, almoçamos É assim que almoçamos Quando estamos na escola Almoçamos, almoçamos Come, come, come Isso é muito gostoso! Esqui da marinha Esqui da marinha Cadim, cadim Esqui da marinha Cadu Te amo Esqui da marinha Cadim, cadim Esqui da marinha Cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde E de tarde também Te amo De noite Quando a lua vem Esqui da marinha Cadim, cadim Esqui da marinha Cadu Te amo Esqui da marinha Esqui da marinha Cadu Te amo Esqui da marinha Cadim, cadim Esqui da marinha Cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo Que é um rabinho Que é todo enroladinho É esse o rabinho Não Não Esse é o rabinho da zebra É esse o rabinho Não Esse é o rabinho do canguru É esse o rabinho Não Esse é o rabinho do povão Oh, não Não, 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 não Só o do porquinho Um rabinho enroladinho Sim Esse é o rabinho do porquinho Oh, sim, 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 sim É o rabinho do porquinho Alguém viu o rabinho Rabinho de tubarão Alguém viu o rabinho Que é curvo e amarelinho É esse o rabinho Não Esse é o rabinho da raia É esse o rabinho Não Esse é o rabinho da tartaruga É esse o rabinho Não Esse é o rabinho da lagosta Oh, não, 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 não São o do tubarão Curvo e amarelinho Sim Esse é o rabinho do tubarão Sim Ah, sim, 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 sim É o rabinho do tubarão Bebê tubarão Tubarão, tu-turu-turu-turu-tubarão 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 Alguém viu o rabinho Rabinho do T-Rex Alguém viu o rabinho Que é grande e vermelhinho É esse o rabinho Não! Esse é o rabinho do anguosauro É esse, o rabinho Não! Esse é o rabinho do estegossauro É esse o rabinho Não! Esse é o rabinho do elasmossauro Ah não, 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 não Não sou o do T-Rex Grande e vermelhinho Sim, esse é o rabinho do T-Rex Ah sim, 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 sim Sim, 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 é o rabinho do T-Rex Oh sim, 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 sim Nós chamamos os rabinhos Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo Foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São-se e salvos É o fim As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus Faz bi, 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 bi A buzina do ônibus faz bi, 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 pela cidade As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam Piscam, piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Os faróis do ônibus Os faróis do ônibus Os faróis do ônibus Já vamos dar As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Pela cidade O motor do ônibus Faz brum, 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 brum Brum, brum, brum O motor do ônibus Faz brum, brum Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Pela cidade Canção de Bom Dia Bom 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 Dia Bom 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 Dia Acorde, acorde, hein mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! 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 Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia 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 Bom, 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 bom dia Está nublado hoje Eu quero sair e brincar Mas vai chover Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora nuvens de chuva Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Vá embora fantasma feio Vá embora fantasma feio Vá embora fantasma feio Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vai embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora como falha Vá embora, vá embora, ó Vá embora, vá embora, ó Vá embora, ó Se divertir Vá embora, vá embora Vá embora Vá embora, vá embora Vá embora pra diversão Vão tubarões Assustadores Vão tubarões Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora Vão embora Vão embora, vão embora Vão embora pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Pra diversão, é! Canção de Boa Noite Hora da caminha Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa noite Bons sonhos, boa noite Boa noite, meus amigos Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa Boa noite Bons sonhos Boa noite Prontinho Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa, boa, boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa Boa noite Bons sonhos, boa noite Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa noite Bons sonhos, boa noite Boa noite Canção do ABC Vamos aprender o alfabeto Vamos achar as letras A B C D E F G H I J K L M N O B K R R S T U V W X Y Z Vamos organizar as letras A A A C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W X Y Z T 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 Mercado do ABC é em inglês. Bem-vindo ao Mercado do ABC em inglês. Indo ao Mercado do ABC Com palavras em inglês Indo ao mercado do ABC Que palavras começam com A? A Apple A Airplane A Alligator Apple Airplane Alligator Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Indo ao mercado do ABC Que palavras começam com B? E A Banana B Dad B Brother Banana Banana Dad Brother Hehehehe Hehehehe Indo ao mercado do ABC Ê Com palavras em inglês Em inglês Indo ao mercado do ABC Ê Que palavras começam com C? C Carrot C Cookie C C Meow Ah Cat Carrots Cookie Tchau Yeah Indo ao mercado do ABC Hey Com palavras em inglês Em inglês Indo ao mercado do ABC Hey Comprei tudo o que preciso É É É Aperte um botão inscreva-se Hehehe Jajaja Jajaja